Então vamos colocar algumas notas, né? 3x4, vamos colocar Lá, sorte, às vezes sai errado, vamos colocar Sol, errei, tudo bem, vamos seguir, puxei, ok, as notas estão tudo erradas, mas como é que nós vamos fazer para corrigir? Vamos corrigir. Quando nós desmarcamos essa opção, fica sem nada, né? Quando eu marco, aparecem as opções, quando eu desmarco, não aparece nada. Com tudo desmarcado, nós vamos clicar na nota e mudar. Então clicamos e apareceu aqui, ó, A, Lá, né? Então eu vou apertar para baixo porque eu queria Sol, Sol, né? Vamos apertar para a direita, né? Selecionar. Vem para a próxima nota. Opa, não foi, né? Então é aqui nesse roxinho. Também não foi. Ótimo. Vamos clicar então na nota. Pronto. Aqui eu queria Fá. Lá, Sol, Fá. A próxima nota. Pronto. Pronto. Então o primeiro trecho que eu escrevi é esse. Vamos escutar. Ok. Muito bem. Um detalhe bem importante, muito, muito, muito importante, é que aqui nas configurações, lá na pontinha tem configurações de novo. Aqui vocês devem desmarcar essa colocação de travessões para automático ao invés de manual, aqui em sistema, tá? Porque senão, cada vez que fechar o compasso, você vai ter que vir aqui na barra e colocar a barra, tá certo? Então muito importante. Vamos unir essas colcheias. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Opa, uniu errado. Não quero assim. Pronto. Tá melhor, né? Pronto. Legal. Será que tem como tirar? Vamos ver se tem como tirar. Juntou tudo. Tudo bem. Então juntou tudo. Queria deixar de dois em dois. Podemos também desfazer aqui em cima, ó. Desfazer, 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 desfazer. E aqui. Então aqui nós criamos, né? Um pequeno solfejo, né? O que mais que a gente pode colocar? Vamos colocar o ponto de aumento, né? Então nós estamos aqui nessa ferramenta. Ponto de aumento. Vamos colocar aqui. Pronto. Ele já pega aquela nota, né? Caso já seja o final do meu solfejo, eu venho aqui na ferramenta de barras de compasso, coloco uma barra dupla no finalzinho e está feito, né? Olha só. Então basicamente é esse o processo. Caso vocês querem colocar algum acidente, né? Vamos colocar aqui Dó sustenido. Já é Dó sustenido. Então Dó dobrado sustenido. Dó natural. Pronto. Bé quadro. Pronto. Caso eu queira colocar um Mi bemol bem aqui, né? Uhum. O que mais que a gente pode fazer? Hum... Vamos continuar o solfejo. Vamos colocar... Opa! Onde está o meu solfejo, né? Vamos desligar aqui as ferramentas e vamos descer a tela. Opa! Ele desceu, né? Aqui ele está dizendo que precisa de uma pausa, né? Parece que a gente esqueceu de alguma coisa. Hum... É porque a gente passou como se fosse para outra barra, né? Foi automático, né? Então vamos clicar aqui na ferramenta de escrita. Vamos desfazer. Ok. Melhor, né? Vamos descer a tela. E vamos finalizar com o ponto de aumento. As notas não eram essas que eu queria, mas nós podemos desmarcar tudo, não é isto? E aí colocamos aqui. A nota primeira que eu queria era essa. Vamos ver a próxima. Ok. Aqui eu queria Fá sustenido. Opa! Cliquei na clave. Aqui era um Mi. Aqui era um Sol sustenido. E aqui é um Lá. Então escrevendo os tempos, a gente não precisa se preocupar tanto com a nota, porque depois a gente pode corrigir, né? E a tela do celular é muito pequenininha, né? Então vamos colocar uma barra dupla. Opa! Como é que nós fazemos para tirar? A gente clica sem nada, né? Tudo desmarcado. Vem aqui em limpar, né? Ou no caso, remover. Também tem a opção de quando a gente clica na barra, colocar as repetições como segue no fine, dá capo, né? Ou também colocar uma alteração de instrumento a partir daquele ponto. Então a partir daqui eu quero, por exemplo, uma tuba ao invés de uma trompa. Então começa com trompa. E lá no final vai mudar por tuba. Olha só que legal, né? Então vamos clicar aqui, vamos clicar em limpar. Não há nada para limpar. Remover. Então ele tirou aquela barra. Vamos colocar de novo. E vamos remover novamente. A barra que eu queria era a barra do final, né? Então essa daqui. Pronto. Tranquilo. Opa! Não preciso dessa outra. E agora, para colocar os textos, né? Vamos clicar aqui sem nada marcado. Aqui tem as opções, né? Deixa tudo desmarcado. Vamos clicar aqui nesse lá. O lá a gente pode escrever o nome da nota, pode escrever o número 1, né? Que vai ser o grau, né? Da tônica, da fundamental. Então vamos clicar aqui nela, né? Lá. Vamos em acorde, letra. O acorde, ele vai colocar um texto em cima. Letra vai colocar um texto embaixo. A gente vai colocar, por exemplo, 1. Então ele vai escrever lá em cima, 1. Vamos para a próxima nota. O sol seria o 7. Então tá, 7. Vamos ver como é que ficou. Então ficou 1 e 7, né? Se a gente quiser, a gente poderia escrever embaixo também. Clica na nota. Letra. 1. Opa! Vamos para a próxima nota. 7. 1, 7. Então, onde ficar melhor de visualizar. Então a gente pode colocar esses detalhes. Agora eu quero escutar. Também tem um pianinho, né? Que fica ali em cima. Muito bem. E agora eu quero salvar, né? Normalmente ele já salva automaticamente, né? Lembrando que o play, né? É aqui nessa função. A gente pode diminuir também um pouquinho da tela se quiser. Mas quanto mais um, né? Mais difícil de errar as notas também. Então aqui nas configurações, na engrenagem, a gente vai achar exportar. E aqui a gente pode exportar a imagem em PDF, né? Pro WhatsApp, pro Telegram, pro Google Sala de Aula. Enviar pro professor, né? De acordo com o que tiver sido pedido, né? Caso seja uma composição sua, você pode salvar também. Em áudio, imagem, né? O que você preferir. Beleza? Então essa primeira aula é só pra mostrar um pouquinho dessas funções básicas e de como fazer essa escrita, né? Do seu feijo e das letras, dos acidentes. É isto. Ve-a. 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 Obrigado.